Um dia desses, olha o que eu encontrei Minha antiga Bíblia que ganhei quando me batizei Dentro dela, algumas fotos amareladas Velhos amigos, histórias que ficaram pra trás Que saudade daqueles momentos Que vontade de voltar no tempo Oh meu Deus, o que foi que eu fiz Não devia ter te deixado Hoje eu sei, meu lugar é aqui Junto dos teus braços Eu perdi aquele brilho nos olhos Que era aquecido pela chama do primeiro amor Mas eu sei que o teu amor não muda Eu preciso ser restaurado pelo teu perdão Que saudade daqueles momentos Que vontade de voltar no tempo Oh meu Deus, o que foi que eu fiz Não devia ter te deixado Hoje eu sei, meu lugar é aqui Junto dos teus braços Hoje eu sei, meu lugar é aqui Hoje eu sei, meu lugar é aqui Mas eu sei, meu lugar é aqui Daqueles momentos Que vontade De voltar no tempo Oh meu Deus O que foi que eu fiz Não devia ter te deixado Hoje eu sei Que o meu lugar é aqui Junto dos teus braços Oh meu Deus O que foi que eu fiz Não devia ter te deixado Hoje eu sei Que o meu lugar é aqui Junto dos teus braços Hoje eu sei Seu o que foi que eu fiz Olho dez states Deixê-a apenas Eu vou ter te deixado Eu vou ter te deixado Eu vou ter te deixado